Estamos ao vivo, galera! Um bom dia, boa tarde, boa noite, família Eletrônica Fácil. Salve, salve, bem-vindos a mais um webinar maravilhoso aqui no nosso excelentíssimo canal que sempre procura transformar, melhorar e ensinar os nossos queridos alunos a serem melhores pessoas, melhores profissionais, profissionais gabaritados e faixa preta no mundo da eletroeletrônica, gente. Então, sejam muito bem-vindos ao webinar número 9, tá bom, meus queridos alunos? Ok? Neste webinar, todos aqui que estão presentes têm como objetivo aprender a basicamente usar estratégias de interfaces eletrônicas que vão facilitar os controles das suas cargas de alta potência, perfeito? Usando circuitos integrados específicos para que o seu hardware, a sua interface eletrônica, fique cada vez mais simplificada, fique cada vez mais enxuta, fique cada vez melhor e mais bem desenvolvida para que vocês, então, possam ter cada vez mais sucesso nos desenvolvimentos de hardware, das suas placas e sistemas eletrônicos embarcados usando microcontroladores ou circuitos integrados digitais. Tá bom? Então, todos aqueles que estão nessa transmissão, nesse webinar maravilhoso, ok, vão ter o prazer de ver como é possível você usar algumas estratégias que vão fazer com seus projetos ficarem cada vez melhores no mundo da eletroeletrônica, tá? Quem não assistir esse webinar vai acabar perdendo algumas informações, algumas estratégias, algumas técnicas, alguns circuitos integrados, algumas soluções que eu vou ensinar aqui até o final desse webinar maravilhoso e que com certeza vão fazer falta na hora de você fazer uma placa eletrônica super otimizada, uma placa eletrônica que vai ficar cada vez menor e com a mesma ou até melhor eficiência no mundo da eletroeletrônica. Então, para quem quer fazer um hardware maravilhoso, uma placa eletrônica sensacional com recursos de interface que vão facilitar e muito os seus sistemas eletroeletrônicos economizando componentes e fazendo drivers espetaculares, fica até o final desse webinar que vocês vão aprender, sem dúvida, informações cruciais e maravilhosas sobre interfaces eletrônicas aqui com o professor Rodolfo no Eletrônica Fácil, tá bom? Queridos alunos, essa aqui é uma live, é um webinar de consultoria para os nossos queridos alunos do curso de Eletrônica Fácil, tá bom? Então, basicamente, esse webinar vai ficar disponível aqui no canal Eletrônica Fácil por uma semana aqui no YouTube e depois ele sai e fica lá na plataforma do nosso curso de Eletrônica Fácil, o nosso curso completo de Eletrônica, tá bom? Beleza? Bem, então, boa tarde, bom dia, uma boa noite a todos, perfeito? Sejam muito bem-vindos. E nós vamos usar hoje, basicamente, como o centro das nossas atenções, o nosso querido software Proteus, tá? Beleza? E aqui no nosso software Proteus, vocês podem enxergar que tem aqui uma interface transistorizada, tá? Que basicamente é uma interface eletrônica que a maioria das pessoas conhecem, cultivam e usam, basicamente, diariamente, né? Então, antes da gente começar a falar sobre as interfaces em específico, vamos lembrar um pouquinho o que é uma interface eletrônica, tá, pessoal? Para os alunos que estão lá no nosso curso de Eletrônica Fácil, tá bom? Para a galera que está aqui, deixem aqui no chat ou nos comentários, na área do campo de comentários, beleza? A hashtag interface eletrônica, tá bom? Então, hoje eu vou digitar aqui a minha hashtag, tá? Então, a hashtag interface eletrônica, para a gente lembrar sempre o foco da nossa live, do nosso webinar 9 aqui de hoje, tá? Interface eletrônica. E o que acontece é o seguinte, o que é uma interface? Uma interface, como o próprio nome diz, queridos alunos faixa preta, do nosso curso de Eletrônica Fácil, uma interface é aquilo que está inter. Inter, você pode entender como entre duas coisas, tá? Então, saca só, quando a gente vai até um outro país, a gente não fala idioma, então, por exemplo, vou lá para Israel, e aí eu tenho que comunicar com as pessoas lá de Israel, e eu não falo, né? O que eu posso levar? Eu posso levar um tradutor. E um tradutor, um intérprete, ou basicamente a pessoa que trabalha com relações exteriores, em relações internacionais, tudo aquilo que eu falar, ela vai receber, traduzir e repassar para o meu destinatário, que é a pessoa com quem eu quero me comunicar, né? Então, a minha informação tem que passar por ele, para que ele envie de forma adequada e muito bem explicada, mantendo o mais próximo possível do 100% da fidelidade da informação ao destinatário da forma com que ele compreenda que eu quero falar para ele, perfeito? E da mesma forma, isso no caso é uma interface de saída, porque uma interface de saída é basicamente aquilo que vai receber o sinal que eu estou, que está saindo através da minha comunicação, eu estou enviando, estou mandando, perfeito? Está saindo o sinal da minha pessoa, está chegando nessa interface, ela está transformando para controlar algo para alguém, tá? Se fosse uma interface de entrada, basicamente a pessoa que mora lá em Israel ou em outro país qualquer, tá? Falaria, transmitiria algum conhecimento para mim, mas diretamente não conseguiria entender. Então, passe pelo tradutor, esse tradutor repasse para mim para que eu possa compreender usando a minha linguagem, a minha forma de adaptação, a minha forma de interpretação desse sinal eletrônico, ou sinal elétrico, ou sinal de idioma, fala, comunicação, seja aquilo que for, tá? Então, saca só, uma interface eletrônica é sempre aquilo que está entre duas coisas para fazer uma integração entre as duas partes quando não existe uma compatibilidade direta entre ambas, tá bom? Afinal de contas, pense assim, se eu vou até os Estados Unidos, se eu vou até a Alemanha, até a Itália, até a Espanha, e eu falo diretamente o idioma, eu preciso da interpretação, eu preciso do intérprete, eu preciso da interface de comunicação, a resposta é não. Por quê? Porque existe compatibilidade direta entre os comunicadores. Agora, toda vez que não existir, basicamente, a compatibilidade direta entre os comunicadores, sejam eles através de idioma, sejam eles eletronicamente falando, eletricamente falando, ou na área de automação falando também, você vai precisar de uma interface. Interface, então, vai ser alguma coisa, vai ser um dispositivo, algo muito importante, crucial, que vai possibilitar para vocês, meus queridos alunos faixa preta do curso de eletrônica fácil, fazer o controle daquilo que vocês precisam, ou receber os sinais daquilo que vocês precisam para tomar as suas decisões no mundo da eletroeletrônica, tá? Então, saca só, eu vou entrar aqui no Proteus, na aba de componentes, tá? Eu vou digitar aqui Arduino, então, olha só, vamos adicionar um Arduino aqui para tratar como, tratar ele como um exemplo, tá? Ok? Então, aqui tem um Arduino, ó, Arduino Uno, ok? Vou adicionar um Arduino aqui embaixo, tá? Só para vocês entenderem. Então, quando você pega e usa o Arduino, o que acontece, pessoal? O Arduino, ele tem aqui um microcontrolador. E o microcontrolador, ele é basicamente um circuito integrado digital, tá? Onde esse circuito integrado digital, ele tem como finalidade, tá? É, controlar e realizar toda a gestão, todo o funcionamento, todo o controle de todo o processo eletrônico que a máquina vai ter que operar no decorrer do tempo, tá? Só que os microcontroladores, eles vão trabalhar tipicamente com 5 volts, né? E esses 5 volts, alimentados lá por um regulador de tensão e tal, eles são a tensão de operação dele, para que ele faça todo o trabalho de processamento e gestão do funcionamento do produto. Mas, não só a tensão dele é muito importante, mas assim como a tensão, a corrente elétrica, tá? E aí eu pergunto para vocês, qual é então, tá galera? Deixa aqui, ó, vou colocar aqui já no meu chat, a hashtag corrente elétrica, tá? E qual é então a corrente elétrica, aqui um microcontrolador, que um circuito integrado digital, tá? Que uma série de circuitos eletrônicos digitais consegue fornecer em sua saída, para que ele possa fornecer energia para alguém, tá? A corrente tipicamente é muito baixinha, por quê? Porque os circuitos digitais, eles não tem como principal função eletrônica ligar cargas de alta potência diretamente, tá? O microcontrolador, ele tem como função principal executar a sua programação, verificar e fazer a varredura do seu algoritmo, para verificar se alguma coisa de entrada foi acionada, para ele controlar a saída, para mandar uma mensagem via Wi-Fi, via Bluetooth, via ZigBee, via rádio frequência, enfim, fazer gestão de todo o processo e de toda a programação que você desenvolveu e gravou dentro de sua memória. Agora, então, como o foco dele é, intrinsecamente, processamento e gestão de processamento, quem foca em gestão de processamento, tipicamente, não tem alta potência de controle direto entre os seus terminais, pessoal. Então, o microcontrolador, ele não tem a capacidade de você fazer um controle de uma carga de alta potência diretamente com ele. Então, para ele fazer isso, ele precisa de um quê? Ele precisa do quê? Ele precisa de uma interface. Um microcontrolador, seja ele um Atmega 328, um PIC, um Renessas, um FreeSk, seja qual for, tá? Tipicamente, a corrente de saída de um microcontrolador, ok? Vai estar entre 30 miliampéres, 40 miliampéres estourando, tá? E acredite, se quiser, pessoal, tem alunos, tem pessoas rubistas, amantes, desenvolvedores que não têm esse conhecimento e chegam a fazer uma solicitação de 100 miliampéres, 200 miliampéres de cada periférico, de cada terminal do nosso microcontrolador, tá? Seja ele lá, o pino 13, o pino 12, o pino 11, tá? Seja ele qual for, seja ele digital, até mesmo analógico. Por quê? Porque falta para ele o quê? Falta para esse profissional o quê? Conhecimento, tá? E aí, se você... Quais são os riscos de você solicitar uma alta corrente de um microcontrolador, de um chip digital, e você não ter essa noção dos limites de trabalho, dos absolute maximum ratings do seu dispositivo? O seu dispositivo, o seu microcontrolador, o seu circuito digital, ele pode vir a ter o periférico queimado. E tendo o periférico queimado, basicamente, se você queimar um barramento interno do microcontrolador, um dos seus periféricos lá de saída, você vai fazer com que ele pare de funcionar. E quais são os riscos disso? O seu produto vai parar de funcionar, a sua máquina vai parar de funcionar, o seu hardware vai ficar obsoleto, vai ficar ineficaz, inseguro e sem qualidade alguma. Por quê? Porque você teve falta de conhecimento, teve falta de experiência. Você não cultivou as características, você não trabalhou dentro dos limites de operabilidade do seu componente eletrônico, tá? Bem, e para ajudar o microcontrolador, o microprocessador, o circuito eletrônico digital a fazer esse controle de alta potência, a fazer essa interface eletrônica, você vai precisar de componentes e sistemas eletrônicos que sejam o braço direito de elementos dentro da eletrônica que vão fazer com que seja possível o acionamento dessas cargas de alta potência, tá? E hoje, nesse Webinar 9, nós vamos falar de um elemento, de muitos que existem na prática, e basicamente todos esses elementos a gente tenta sempre ensinar lá no nosso curso de eletrônica fácil, tá? Ok? Bem, então que elemento é esse? Bem, um dos componentes mais usados no mundo da eletrônica como interface é esse cara aqui, né pessoal? Que é o famoso transistor, tá? Então para os alunos que estão assistindo essa live aqui, esse Webinar maravilhoso, deixa aí a hashtag transistor, ok? O que é o transistor? O transistor é um componente que tem como basicamente a sua função, uma das mais simples e práticas funções, amplificar a corrente eletrônica que vem no terminal base, então vai entrar uma corrente eletrônica no terminal base de baixíssima intensidade, e o transistor ele tem uma coisa chamada ganho, tá? E o que é o ganho do transistor? Ganho é a capacidade que ele tem de fazer a amplificação da corrente elétrica que entra no terminal base para que ele possa então amplificar e controlar a corrente da carga de alta potência que está no terminal coletor, tá? E aí quanto for maior o ganho do transistor, maior a capacidade dele de amplificação do sinal elétrico que está entrando na base e que ele irá controlar no coletor, tá? O terminal coletor, inclusive vou colocar aqui no chat, vocês vão colocando aí depois na plataforma do nosso curso de eletrônica fácil, tá? Aqui no YouTube também, onde vocês estiverem assistindo, tá bom? O coletor é o terminal que controla a carga, tá? Então o coletor é o cara que vai abrigar a carga e é o cara que vai fazer com que a carga funcione com sucesso, tá bom? E o coletor, ele é o terminal, galera, basicamente que vai ter a maior corrente. Por quê? Porque é a corrente da carga que ele vai controlar. Então se basicamente você tem uma fita de LED que o transistor precisa controlar, você vai fazer o controle das fitas de LED com o terminal coletor, perfeito? E com o terminal coletor, você vai dimensionar para suportar 1A, 2A, 3A, 10A, seja a corrente que for, tá? Então o seu elemento chaveador, o seu elemento de interface, é o cara que vai ter que suportar a corrente elétrica da carga para que ele possa fazer estacionamento com segurança, tá? Então saca só. No nosso caso aqui, o nosso transistor, ele receberá um sinal digital, um sinal binário em sua base e esse sinal binário em sua base vai fazer o controle da carga de alta potência, que vai estar lá no coletor. Nesse caso, a carga de alta potência é a bobina de um relé. Nossa, Rodolfo, mas a bobina de um relé é uma carga de alta potência? Sim, pessoal, por quê? Porque alta ou baixa potência tem a ver quando você compara duas referências, duas coisas diferentes. Então saca só, se basicamente um microcontrolador, um Atmega 328, um PIC 18F4550 ou outros, ele tem uma corrente de saída de 20, 30 miliampere e a corrente da bobina do relé é 70, 70 é uma carga de muito maior corrente do que 20, do que 30 consegue suportar. Então você vai precisar de uma interface? Sim. Se você controla um motor de corrente contínua e esse motor de corrente contínua, ele basicamente trabalha com 12 volts e 200 miliampere de corrente, 200 miliampere de corrente é muito maior do que 30, do que 20. Então você precisa de uma interface eletrônica para fazer esse controle. Tá? Beleza? Então tendo uma referência baixa, coisas que tem uma corrente, um consumo muito maior do que esse, vão estar dentro do seu range, da sua atuação em considerar que aquilo está com uma potência muito maior do que é possível ser controlado de forma direta. Tá? Beleza. E aí então pessoal, o terminal base, que é o terminal central do transistor, lembra sempre, ó, B de base, B de binário. Quando a gente fala de binário, a gente está lembrando de 0 ou 1, tá? E 0 ou 1 significa o quê? Que ora a gente vai ter uma polaridade positiva na base do seu transistor, ora você vai ter uma polaridade negativa na base desse transistor, tá? E aí, dependendo do tipo de transistor que você está usando, tá? Dependendo do tipo de transistor que você está usando, você vai ter um transistor que ele é compatível com o acionamento da base sendo positiva ou o acionamento da base sendo negativa, tá? E aí no nosso caso que a gente tem o quê? Um transistor que é NPN, então a base dele é positiva. Ou seja, toda vez que a base recebe um pulso positivo, ela vai, o transistor vai trabalhar com uma chave fechada, ou seja, ele vai permitir, o transistor vai permitir a circulação da corrente do coletor para o emissor. Então, saca só, vou dar o play aqui, tá pessoal? Beleza? É, ok, beleza, ah, ok, deixa eu tirar aqui o nosso Arduino, beleza, ó. Então, ó, tá aqui o nosso transistor, e toda vez que ele tem negativo na base, veja, a polaridade negativa é representada pela cor azul aqui no software Proteus, tá pessoal? Ok? Toda vez que a gente tem uma polaridade negativa na base do NPN em relação ao emissor, ele trabalha com uma chave aberta. Então, não circula a corrente da bobina do nosso relé para o coletor e do coletor para o emissor do transistor. Então, a nossa interface está desativada, ela está desligada, tá? E aí, quando a gente coloca o positivo aqui, ó, que é o nosso nível 1, o que acontece? Quando eu coloco o nível 1, 1, no sistema digital, tá, vou colocar até um voltímetro aqui, uma ponta de prova de tensão, ó, probe mode, voltage, beleza, tá? Vou dar o play aqui, ó. Quando a gente fala... Deixa eu tentar virar esse cara aqui, para ficar mais fácil a interpretação. Aí, legal, ó. Então, quando a gente fala em nível 1 dos sistemas digitais, né, pessoal, a gente está falando de tensão atrelada ali, bem próximo, caminhando bem próximo dos 5 volts, ok? Todavia, quando se trabalha com os microturadores da família ESP, né, os... Ai, desculpa. Os ESP8266, os ESP32, o NodeMCU, tal e etc, que trabalham com os 3.3, o nível alto vai ser 3.3, o nível baixo, 0 volts, tá? Ok? Bem, e quando você, então, tenha, basicamente, um nível alto aqui na base do seu transistor, ok, ele vai trabalhar com uma chave fechada, vai circular a corrente do coletor para o emissor, ele vai trabalhar na região de saturação, nesse caso, conduzindo a corrente do relê, ok? Vai gerar o campo eletromagnético, fecha o contato, e aí, no nosso caso, a gente mandou 12 volts para o contato normalmente aberto, que ligou aí um motor de corrente contínua, que está tendo a sua rotação executada com sucesso, tá? Quando eu colocar a polaridade negativa na base, que vai tender a 0 volts, transistor trabalha com a chave aberta, para de circular a corrente do positivo, bobina, bobina, coletor, coletor emissor no transistor, sem efeito do campo eletromagnético da bobina do relê, a chave volta ao estado normalmente fechado e o motor para de funcionar. Coloquei positivo, gerou o campo eletromagnético, fecha o contato, o motor funciona, a gente mandou 12 volts, tá? Colocou negativo, região de corte, desliga o relê, desligou o relê, fecha o contato, fechando o contato, saindo do contato normalmente aberto, que é onde está o nosso motor, a nossa carga, basicamente o nosso elemento de potência que está sendo controlado parará de funcionar. Tá bom? Ok, pessoal, tranquilo? Se vocês estão entendendo aquilo que a gente está falando, que a gente está explicando para vocês nessa live, nesse webinar número 9 sobre interfaces eletrônicas, perfeito? Não esquece de deixar aqui nos comentários a hashtag Entendi Professor, hashtag Estou Aprendendo, Estou Evoluindo, Estou Crescendo, hashtag Interface Eletrônica, tá bom? Para que a gente possa estar sabendo se vocês estão aprendendo, se vocês estão evoluindo, se vocês estão crescendo conosco no mundo da eletroeletrônica, tá bom? Não esquece de deixar a sua hashtag, porque isso é muito importante, porque isso faz com que a gente compreenda, a gente recebe o feedback super positivo que vocês estão evoluindo, que vocês estão crescendo, que vocês estão aprendendo conosco, tá? Lembrando que todas as dúvidas, pessoal, a gente vai tirar quando a gente estiver próximo do nosso raciocínio final na nossa live de hoje, tá bom? Alunos que estão assistindo, tá bom? Muito obrigado a todos que estão comentando, tá? O nosso aluno Revoltrug Simulator falou, Bela aula, professor, muito bem explicado, você é o melhor do YouTube, muito obrigado, meu querido. Muito obrigado de coração, tá? Tamo junto, beleza? Já, já a gente tira mais dúvidas, tá? As dúvidas que forem surgindo vão colocando aqui no chat de forma sensacional para a gente saber, tá bom? Beleza? Leandro Rodrigues, professor, vocês têm curso EAD? Exatamente, Leandro, essa live, esse webinar aqui sobre interface eletrônica, ele é referente ao nosso curso de eletrônica fácil, tá? Nosso curso completo de eletrônica 100% online, beleza? E eu vou deixar o link aqui do nosso curso, cursoseletronicafácil.com.br para aqueles que quiserem acessar e quiserem se inscrever no nosso curso completo de eletrônica, tá bom? Está aí no chat, tá bom, Leandro? Tá bom, família Eletrônica Fácil? Já está o link aí para vocês conhecerem o nosso curso completo de eletrônica, tá? Mas vamos seguindo, vamos em frente, vamos aprendendo, tá? Ó, é o seguinte, e aí, pessoal, aqui o que acontece? Você tem que fazer o cálculo do dimensionamento do resistor de base a partir da corrente da base. Você vai ter a corrente do coletor do seu transistor que vai controlar a corrente da sua carga, tá? Só que aí tem um fato muito importante e muito interessante, tá? Saca só, o fato importante é o seguinte. Imagina vocês com uma placa, por exemplo, como essa aqui, ó. Está vendo essa placa aqui, ó? Essa placa aqui eu desenvolvi para um projeto de IoT, para um projeto de internet das coisas, tá? Nessa placa aqui, ó, você tem um módulo NodeMCU, que tem um ESP 8266 do modelo 12E. Esse cara aqui, ele está controlando basicamente aqui um módulo PCF 8575, que é um cara que através de dois fios recebendo o sinal nele aqui, ele converte para o controle de 16 saídas, tá? E cada uma das saídas que vocês estão vendo aqui, ó, ó, tá? Cada uma dessas saídas aqui, ó, que vocês vão ver que tem 16 relês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí aqui, ó, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Só que pensa assim, ó. Então, se eu tiver que controlar 16 relês, que vão controlar 16 cargas, 16 coisas, 16 elementos de alta potência, então quer dizer que eu vou precisar de 16 transistores, vou precisar, além disso, de 16 diodos de proteção contra o efeito, basicamente da corrente, no sentido reverso, quando a bobina é desligada, que eu já falei muito sobre isso no nosso curso de hidrônica fácil, que essa proteção é de suma importância para não queimar o transistor, no momento que você desliga o indutor ou as cargas de alta potência, tá? Vão precisar de 16 resistores de base, enfim. A gente vai precisar fazer 16 conjuntos desse, então olha só o que viria a acontecer, tá, pessoal? Você teria que fazer isso aqui, ó. Seleciona, botão direito, bloco, copy, ó. Opa, beleza, ó. Então aqui a gente controlou já 2, a gente tem 2 interfaces eletrônicas, tá? Tá, isso eu precisar de 16. Então 16 eu seleciono, botão direito, bloco, copy, ó. Então o que que ia acontecer? Você precisaria de 16 conjuntos desse aqui, com transistor, com basicamente o diodo de proteção, com resistor de base, entre muitas outras coisas, para que você pudesse fazer e atender a expectativa de você controlar 16 cargas de alta potência com o relê. Seja o controle de você fazer o saneamento de uma lâmpada, de uma fita de LED, de um alarme sonoro, ou de uma máquina que trabalha com 127 volts, ou 220 volts, enfim, daquilo que você quiser, respeitando os limites de corrente e tensão dos contatos do seu relê. E você pode fazer dessa maneira? Você pode fazer. Não tem problema algum, tá? Só que aí acontece o que aconteceu na placa eletrônica que eu desenvolvi aqui, ó. Tá vendo? Nada de errado com isso. Nada de errado com isso. Só que aqui quando você olha para a placa, tá? Deixa eu aumentar a minha tela aqui, ó. Tá bom? Ó. Acontece isso aqui, gente, meus queridos alunos. Então eu quero, eu quero que vocês aí que estão no nosso curso de eletrônica fácil, estão aprendendo muito conosco, tá? Vocês entendam o seguinte, que vocês têm que aprender com os pequenos errinhos, as pequenas falhas de quem coloca a mão na massa, de quem está no campo de batalha, está desenvolvendo placa, né? De quem está fazendo a eletrônica na prática, para que você não erre também. É por isso que eu estou nessa aula aqui nesse webinar ao vivo, para que eu possa te ensinar e tirar todas as suas dúvidas, e fazer com que você, meu querido aluno do curso de eletrônica fácil, não cometa pequenos erros e deslizes que acabam acontecendo com a gente, naturalmente, no nosso dia a dia, ou por falta de experiência, ou por falta de lembrar que existem soluções mais fáceis, que vão deixar o nosso hardware muito mais enxuto, muito mais fácil de ser usado, tá? Então essa placa de internet das coisas aqui, que eu usei para fazer o controle de um projeto de IoT via o meu smartphone, funcionou? Funcionou. Só que o que acontece? Acontece o seguinte, que, olha aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu achar aqui, ó. Tá vendo? Na frente de cada relê, o que tem aqui? Aqui, um transistor, um resistor de base, um diodo de proteção. Então, ó, um resistor de base, um transistor, um diodo de proteção, e aí vem o relê. Aí um resistor de base, aí um transistor, aí... Ou seja, para cada relê que foi ativado pelo meu microcontrolador de IoT, eu tive que colocar um... Ou seja, aqui eu tenho 16 relês, ó. Tá? Então eu tenho 16 relês aqui. Eu tive que usar 16 transistores, 16 transistores de base, 16 diodo de proteção. Tudo isso fez com que o meu hardware, quanto mais componentes você usa, qual é o risco? Mais soldagem você tem que fazer, mais componentes podem dar falhas, problemas de contato, virem com defeito, virem com fuga, ou vir a ter problemas no decorrer do tempo. Então a chance de você ter uma falha no seu sistema eletrônico é muito maior. Então, olha só que louco e que sensacional. Qual que é a solução? Qual que é o pulo do gato para você fazer um hardware mais enxuto, você fazer um sistema eletrônico de qualidade? É você usar circuitos integrados que já têm a sua interface pronta, e que vão ter uma capacidade de condução de corrente muitas vezes até maior que os próprios transistores que você usou no seu sistema eletrônico, e que já tem o diodo de proteção internamente, falando, inserida. Já pensou que top, pessoal, se você consegue deixar o seu hardware muito mais enxuto, o seu hardware muito melhor, muito mais bonito, muito mais conciso, e com uma montagem que vai economizar coisas pra caramba fazendo a mesma coisa? Já parou para pensar nisso? Então, olha só, qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, deixa eu mostrar aqui pra vocês. O que eu quero propor aqui pra vocês, meus queridos alunos, que inclusive eu quero que vocês testem muito, tá? Eu quero que vocês conheçam esse cara aqui, ó. Por que eu joguei ele aqui? Pra que vocês não vêssem, né? Pra que não estragasse a surpresa, tá? Então, só pra ficar bem claro aqui, tá bom? Deixa eu aumentar aqui a folha do Proteus, então System, Set Sheet Size, vou colocar uma folha A3, beleza? Vou colocar aqui, ó, vamos colocar oito drivers desse, tá? Então, aqui já temos quatro, beleza? Olha lá, quatro, vou selecionar, botão direito, bloco e copy, e vou jogar mais quatro pra cá, ó. Aí, legal. Beleza, ó. Pessoal, então aqui, ó, como vocês estão vendo, agora nós temos aqui uma rede de drivers transitorizados com oito transitoris NPN, tá? E aí, o que que acontece? É, se você usar um circuito integrado dedicado à interface, que é esse aqui que eu quero propor aqui pra vocês, ó, que é o ULN2003, o que é o ULN2003? O ULN2003, ele é um circuito integrado, tá? Que dentro dele já tem oito drivers transitorizados que conseguem receber os sinais diretamente sem resistor de base. Tá? Se não precisar mais de resistor de base, o resistor já tá aqui dentro, tá? Ele já tem aqui o resistor de base, os transistores, tudo interligado diretamente. Detalhe, com o diodo de proteção. Tudo é encapsulado no circuito integrado. Então, qual é o seu trabalho? É você acionar a entrada, que ele chama de letra B, aqui no caso, 1B, 2B, 3B, até o 7B, tá? Então, aqui você consegue controlar duas, quatro, seis, sete cargas de alta potência. Tá? E você manda o sinal com o seu Arduino, com o seu S8266, com o seu microcontrolador, com o seu circuito digital que não tem alta capacidade de potência, manda aqui. E na saída C, ele fará o controle dessa carga de alta potência pra você de forma tranquila e sensacional. Ah, Rodolfo, eu não acredito. Não acredito? Então, ó, saca só. Vem comigo, que aqui você vai aprender coisas simplesmente espetaculares e sensacionais. Tá? Então, ó, vem comigo. Então, o que você faz? aqui na entrada, você vai colocar o seu sinal de baixa potência, que vai ser um sinal binário. ou zero, ou um. Tá? E aqui na saída, lembra que a saída, ela é open coletor. Então, é o seguinte, quando ela estiver ativada, tá? Ela vai mandar polaridade negativa na saída. Perfeito? E quando ela estiver desativada, ela vai estar como circuito aberto, coletor aberto. A carga não vai funcionar. Tá? Então, veja, o que eu fiz aqui, ó? Só pra vocês entenderem, tá? Eu peguei, ó, peguei a bobina do meu relê, dois cliques, ó. O nosso relê, ele trabalha com 12 volts, tá? Então, coloquei aqui, 12 volts, ok? A entrada do relê, eu liguei aqui, no 12 volts da bobina. A saída da bobina, eu liguei aqui, no nosso circuito integrado. Quando eu dou o play aqui, olha que top, pessoal. Então, aqui, ó, entrou nível zero. Nível zero, ativou a saída? Não. Então, tá vendo que tá cinza aqui? Saída cinza, quer dizer que ela tá como coletor aberto. O circuito está aberto. Não circulará a corrente elétrica, tá? Quando você coloca em nível 1, olha que sensacional, galera. Que incrível, tá? Então, ó, quando você coloca em nível 1, você permite a polarização interna dos transistores do nosso, o LN2003, que pega, manda a polaridade negativa aqui na bobina ou em qualquer outra carga que você esteja controlando, seja um LED, seja uma resistência de aquecimento, seja o que for, tá? E aí, circulou a corrente, tá? Deixa eu fazer uma coisa bacana aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir, ó. System, set animation options, vamos liberar aqui a circulação de corrente, vamos ver se a gente consegue. Aí, massa demais, tá? Ó, Então, ó, ativei, circula a corrente do positivo para a bobina do nosso transistor e entra dentro do nosso circuito integrado de interface. Abri o circuito, entrou em coletor aberto, carga não funciona, tá? Então, ó, ativei, fechou o contato. Desativei, abri o contato. Ativei, fechou o contato. Abri, desativou o contato, tá? E aí, o que acontece? Se eu pegar o nosso motor aqui, ó, vou pegar o nosso motor de corrente contínua aqui, ó, botão direito, bloco e copy, vamos jogar aqui, vamos colocar no contato normalmente aberto, e como o nosso, ah, vamos supor, tá, que esse motor que trabalha com 24 volts, ó, então, ó, 24, eu venho aqui no power, o power, ele representa uma alimentação positiva, tá, pessoal, aqui no software Proteus, tá? Vou girar aqui, e vou dar dois cliques, vou colocar mais 24, para que ele possa compreender que a nossa tensão de operação, a nossa tensão de trabalho aqui, é de 24 volts, tá bom? Play na máquina, olha lá, nível 1, perfeito, galera, então a corrente sai dos 24 volts, passa pelo contato, que se fechou do relé, através do compromete magnético, passa pelo nosso motor, de corrente contínua, o motor funciona com sucesso. Nível 0, circuito aberto, ele trabalha com alta impedância, internamente dentro do nosso ULN 2003, não fornece a corrente elétrica para a bobina do nosso relé, que não gera o campo eletromagnético, que não faz com que a carga que está no contato funcione. Ah, Rodolfo, mas eu quero que a nossa carga não seja um motor de corrente contínua, eu quero uma lâmpada 127 volts. Não, está tudo bem, então você vem aqui, pesquisa lá, a lâmpada, a LEMP, tá bom? Então você vem aqui, lâmpada, ok, vamos colocar uma lâmpada aqui. Então, vamos supor que a nossa lâmpada aqui, ela vai trabalhar com 127 volts alternado, você vai precisar buscar aqui um alternator, então a P para pegar componentes, então você vem aqui, lá na busca dos componentes, alternator, tá bom? Alternator, dois cliques, você vem aqui, olha lá, então aqui, é a entrada alternada, vamos colocar uma tensão aqui, amplitude de 179 volts, por que 179? Porque isso aqui é a tensão de pico, tá? Para gerar um RMS de 127 volts, tá bom? A nossa lâmpada, dois cliques, não é de 12 volts, é de 127 volts, tá? Então aqui veio a fase, e aqui embaixo vai vir, então, o nosso neutro aqui do alternator, tá? Play na máquina, olha lá que bacana, tá vendo? Então aqui, como a frequência está 1 hertz, veja aqui, hora em cima está positiva, hora embaixo negativa, e isso aí vai trocando no decorrer do tempo, uma vez por segundo, porque a frequência aqui do alternator está 1 hertz, tá? Beleza? Quando eu ativar aqui, olha o que acontece, olha lá, tá vendo? Então a nossa lâmpada, ela está acendendo e apagando uma vez por segundo, tá? Porque a frequência está igual a 1 hertz, uma vez um ciclo por segundo, tá? Tudo isso só aconteceu porque eu ativei a interface aqui com 5 volts, olha que louco, o 5 volts está acionando a bobina do relé que trabalha com 12, e que o seu contato está ativando uma carga de alta potência, uma de alta tensão, alta corrente, em 127 volts, que por sinal o microcontrolador nunca conseguiria ativar diretamente junto aos seus terminais, tá bom? Só para vocês entenderem, o microcontrolador, pessoal, o nosso Arduino e tal, deixa eu colocar aqui, ele estaria mandando o sinal aqui, a gente estaria mandando o sinal aqui, do pino dele aqui na entrada do LN, tá? Beleza? Então, do microcontrolador, da sua placa embarcado, do seu sistema digital, mandaria o sinal diretamente aqui, sem restor, sem nada, tá? Ele recebe o sinal e liga a saída correlata para ligar a carga de alta potência para você, tá bom? Beleza? Só que a carga já tem que estar ligada no positivo, porque o CI, quando manda o seu sinal de ativado, ele manda a polaridade negativa, porque ele é Open Collector, tá? Ah, Rodolfo, mas então eu quero ligar um LED, como é que eu faço isso? Bom, não tem problema, vamos lá, você tem que ligar o LED no formato anodo comum, tá bom? Opa, vamos lá, selecionado tudo aqui, então você tem que ligar o LED no formato anodo comum, então vamos lá, vamos pesquisar os componentes aqui, pesquisar, LED, vamos pegar um LED amarelo, que é o que eu gosto mais, tá? De trabalhar, então LED Yellow Active, beleza? aqui ó, aí, então LED Yellow Active, tá aqui ó, dois cliques, vou colocar um resistor aqui, de 470R, então MinRes 470R, tá bom? assim que se pesquisa o resistor lá no software Proteus, tá bom alunos do curso de eletrônica fácil, tá bom galera? Vamos lá, tá? As dúvidas a gente já vai tirando no decorrer do nosso circuito, da nossa simulação, tá bom? Beleza, aí ó, o que que acontece? Vamos colocar aqui então um resistor, vamos colocar o nosso LED Yellow, cadê o nosso LED Yellow? LED Yellow, tá aqui, beleza, beleza, ó lá, e aí o que acontece? O nosso resistor já tem que estar no positivo, tá? Então ó, beleza, power, show de bola, vamos supor que esse cara aqui trabalha com 15 volts, então mais 15, lembrando que você tem a dimensional resistor certinho pro LED, tá pessoal? E aí o K todo do LED vem aqui na entrada 7, ó, então vou pegar esse cara aqui ó, esse Logic State, que simula o nível lógico 0 e 1, vou colocar aqui embaixo, tá? Beleza, play na máquina, olha lá que bacana, então ó, nível 0, entrou aqui a saída em alta impedância, o LED basicamente, olha lá, deu um bug no LED aqui ó, isso aqui é só, isso eu falava pra você, isso aqui é só pra tirar sal do professor hein, é brincadeira, tá bom? Vamos trocar a tensão aqui ó, eita nóis, que louco tá? Aqui ó, mais 12 então, aqui ó, mais 12 volts, vamos ver, pelo amor de Deus, aqui ó, comum, vamos ligar aqui em cima também, tá bom? Beleza, aí ó, então a nível 0, tá? Nível 0, desligou o LED, pô, nível 1, ligo o LED, nível 0, desligo o LED, nível 1, ligo o LED, beleza. Toda vez que a gente manda nível 1 aqui na entrada, o CI faz a amplificação da corrente, da potência pra gente, e mandando nível 0 aqui, como o LED lá com o seu anodo e o resistor já estão ligados no positivo, fecha a circulação de corrente pelo sistema, corrente vem, do 12 volts entra no resistor, passa pelo LED, LED do catodo vai pro negativo, tá? O nosso aluno fez uma pergunta aqui ó, o nosso querido aluno, o Enilton Sales da Silva, tá? Ele fez uma pergunta, onde fica o GND do U1? Onde está essa ligação no simulador? Vamos lá, vamos tirar essa dúvida aí. O meu querido, o Enilton é o seguinte, o GND do nosso circuito URM 2003, ele estará conectado onde a gente colocar este símbolo aqui ó, tá? Que é o Ground, que você encontra aqui ó, no Terminals Mode, tá? Então você vem aqui ó, Terminals Mode, Ground, tá? O GND desse cara, ele está conectado, ele está interligado, nesse símbolo aqui. Então toda vez que você fizer uma placa, um design de interface eletrônica, ele vai ligar o GND do ULN nesse símbolo aqui, que é o GND, que é a referência negativa. Tá bom, meu querido? Beleza? Tá? É... Show de bola. Ótimo. Muito bom. Tamo junto, tá galera? Dúvidas vão colocando aí. E aí pessoal, uma coisa é muito importante, tá? Agora, agora que vocês entenderam, tá? Se vocês entenderam, já coloca aí a hashtag eletrônica fácil, tá bom? Hashtag interface eletrônica. Pra gente saber que vocês estão aí entendendo, que vocês estão evoluindo, que vocês estão aprendendo conosco, tá? Beleza? É, um forte abraço pro Elino, pro Nailton, pro Carlos Júnior, que entrou na nossa live, maravilhosa. Olha o Leandro Rodrigues. Show! Já vou fazer a aquisição, pois a explicação é muito top. Parabéns. Show de bola. Bem-vindo à família ao nosso curso de eletrônica fácil, Leandro. Tamo junto, tá? Juntos sempre somos mais fortes. Ok? Mas, Leandro, faz o seguinte, fica até o final que eu tenho uma surpresa, tá? Fica até o final desse webinar maravilhoso que eu tenho uma surpresa maravilhosa aqui pra você e pra todos os outros alunos que estão aqui nessa live. e só pra vocês, tá bom? Referente ao nosso curso de eletrônica fácil, tá? Fica até o final, que só quem ficar até o final é quem vai receber. Eu vou dar todas as coordenadas do presentão que a gente vai dar aí pra todos vocês. Tá bom? Beleza? É... Genilson, meu querido aluno do curso de eletrônica fácil, um forte abraço. Genilson, tamo junto, tamo junto sempre, tá? Bem, só que aí, pessoal, olha só o que que acontece. Você não pode sair ligando qualquer carga, você não pode, você não pode, tá? Você não pode sair ligando qualquer coisa no LN 2003. Por quê? Você precisa saber o quê? Os limites de trabalho. Qual é a corrente máxima que ele pode controlar na sua saída, tá bom? Então, olha só, qual é a corrente máxima que esse LED poderia ter ou que a bobina do relé poderia ter ou que o motor DC poderia ter ou a lâmpada, seja o que for que você está controlando. Qual é a corrente máxima? Qual é a tensão máxima que você pode colocar ele pra funcionar? Explica pra mim. Quem é o cara que passa todas essas informações pra gente, hein, pessoal? É o famoso datasheet. Então, queridos alunos, vocês têm que aprender a consultar o datasheet. datasheet. Sem vocês consultarem o datasheet, que é o manual que é o catálogo do componente eletrônico, vai ter problema de funcionamento. Você não sabe se existe a compatibilidade eletrônica entre o CI e a carga que você está controlando. Então, sempre você tem que você deve, eu não permito você fazer uma placa, uma montagem, um circuito eletrônico, sem antes consultar o datasheet dos componentes que você está trabalhando. Tá? Então, vamos consultar o datasheet? Bora lá? Vamos juntos? Tá bom? Vamos lá. Então, como que você vai saber onde estão essas ligações, as características eletrônicas, etc? Tá? Vamos lá. Então, vou compartilhar aqui o meu navegador com vocês. Tá? Então, tá aqui, ó, o nosso navegador. buscador. Então, você vem aqui no nosso querido buscador no Google ou outro da sua preferência. Dita aí, ULN2003. Tá? E aí, já vai aparecer aqui muita informação super massa, super bacana sobre ele. E aí, você clica em imagens e quando você clica em imagens vai aparecer muita coisa show de bola. Tá? Então, olha só. Nessa imagem aqui que você está vendo, tá vendo aqui, nessa imagem que você está vendo aqui, o que que representa essa imagem maravilhosa? Ela representa que dos pinos de entrada, tá primeiro respondendo a pergunta do nosso querido E.Nilton, ó, o GND ele vai ser ligado no pino 8 do circuito integrado. Tá, E.Nilton? Tá, E.Nilton, beleza? Então, quando você manda o sinal na entrada, tá vendo que aqui, ó, tem um componente eletrônico que tem essa simbologia aqui, ó. O que que é essa simbologia? Que essa simbologia representa um inversor, tá? E o que que é um inversor? Basicamente é o cara que ele quer dizer o seguinte, que quando você ativa a entrada com nível 1, ele vai mandar a polaridade nível 0. Tá? Vamos lá, ó. Então, ó, quando você pega aqui, ó, manda o nível 0, ele desliga a saída. Quando você manda nível 1, que é a polaridade positiva, ele manda 0, que é a polaridade negativa na saída. Então, essa inversão, quando você manda 1, que é positiva, ele manda negativa na saída, é representada por cada um daqueles inversores internamente do LN 2003. Tá, pessoal? Beleza? mas vamos lá, vamos continuar, tá? E aí, então, ó, você pode ver aqui que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 inversores, o que quer dizer que ele pode controlar 7 saídas pra você, ok? E cada saída, tá vendo aqui, ó, tem um diodo que tá com o catodo ligado no terminal 9. O terminal 9, você tem que colocar nele a tensão positiva da sua carga. E essa tensão positiva da sua carga, como ele já tem os diodos ligados aqui no pino 9, esses diodos vão atuar na proteção do circuito interno do nosso LN 2003. Tá? Então, lembra de todos daqueles diodos que a gente tinha aqui, ó, olha lá, vamos lá, vamos lá, legal proteção, pessoal. Então, lembra dos diodos que a gente tinha aqui, ó, esses diodos aqui, pessoal, eles servem pra, basicamente, quando o indutor, ele é desenergizado pra que ele absorva a energia, o pico reverso gerado pelo indutor, tá? E esse pico não vai pro elemento chaveador que é o transistor. Como que é ligado esse cara, ó, o catodo dele tem que ser ligado no positivo. E o anodo no coletor. Então, ó, grava bem isso que eu tô te falando, tá? O catodo do diodo de proteção tem que ser ligado no positivo e o anodo no coletor. Então, quando você vem aqui, ó, e olha o nosso querido, nosso ULN por dentro, tá? Olha lá, agora você vai ver aqui comigo, ó, o datasheet dele, tá bom? Vamos lá, ó. Então, quando você olha o ULN 2003 por dentro, tá? Olha lá o que você vai ver. Olha como é que é o driver internamente dele, ó, tá vendo, ó? Ele é desse jeitão aqui, ó. Então, ele tem aqui uma configuração tipicamente Darlington de transistores, tá? O ULN 2003 aqui, ó. Tá? E essa configuração Darlington aqui, o anodo do diodo de proteção, conforme você tá vendo aqui, ó, ele vai no coletor. e o catodo vai no terminal comum. Ou seja, o que que você vai ligar no comum? Você vai ligar positivo. Então, ele já tem o diodo de proteção que o anodo do diodo tá no coletor e o catodo tá no comum. Voltando aqui pro proteus, maravilhoso proteus, tá? Olha lá que bacana. O anodo está no coletor e o catodo na tensão comum. Então, o que que você faz? Você vem aqui, ó, ó, e liga no terminal comum o positivo. Tá? Saca só. Aí, ó, vamos voltar esse cara aqui, ó, só pra você entender mais ainda e melhor. Tá? Olha lá. Então, a partir do momento que eu ligo o comum aqui na tensão de alimentação positiva, tá? Eu tô ligando o catodo do diodo aqui no positivo, assim como aqui em cima. Tá? E o sinal de saída vem aqui na nossa carga. Tá? Então, olha só, que interessante. Todas as vezes que a gente pegar e mandar o positivo, ele inverte a lógica, manda negativo aqui, passa a corrente pela carga que você tá controlando e o diodo de proteção é como se ele estivesse assim, ó. Ó, deixa eu colocar um diodo aqui, ó. Só pra você entender mais ainda. Eu não gosto que passe nada aqui nas nossas aulas, tá? Nos nossos webinars. Tá bom, pessoal? Fica até o final que eu tenho uma surpresa maravilhosa pra vocês, tá? Ok, ó? Então, a nossa proteção não estaria assim, ó, do anodo no coletor que tá aqui interno e do catodo no positivo, só que ele já tem internamente isso aí, ele já tem o catodo ligado no comum que a gente ligou no positivo. E o diodo, o anodo tá ligado no coletor que no caso aqui é o pino número 7, tá? Beleza? Então, ó, como ele já tem essa proteção internamente falando, você não precisa ligar ela externa. Ou seja, todo o driver transistorizado com o resistor bem dimensionado está dentro do ULN2003. E você não se preocupa com o resistor de base, não se preocupa com os transistores e não se preocupa com o diodo de proteção, tá? Ah, Rodolfo, então quer dizer que basicamente o que você tá querendo me ensinar é o seguinte, vê se eu tô certo, que eu poderia transformar oito transistores desse com oito resistores de base com oito diodos de proteção no circuito integrado é exatamente. Então, com um chip, com um CI, você poderia fazer a mesma coisa que todos esses transistores, todos esses resistores, todos esses diodos, tá? Então, com um componente você resolve todo esse problema, pessoal. Isso faz com que você tenha uma interface enxuta, uma interface eletrônica sensacional, incrível. Agora, olha só, toda essa monteira de componente que se transformaria num só. Será que a placa ia diminuir de tamanho? Será que ia ficar mais fácil a montagem, mais barata, mais concisa? Muito melhor, né, pessoal? Agora, como que você tem isso? Com conhecimento, tá bom? Mas vamos lá, vamos continuar, tá? Deixa eu ver se a galera tem dúvidas aqui, tá bom? Dúvidas, pessoal, não esqueçam, tá? Vão deixando aqui nos comentários e fiquem até o final que a gente vai tirar daí todas as suas dúvidas e eu vou dar um presentão do Eletrônica Fácil para todos vocês, ok? Beleza? Bem, vamos lá, vamos lá, não para, não para não, hein? Não para que aqui tem muito conhecimento, tem muita coisa para ensinar para vocês, tá, pessoal? Bem, então, agora que vocês entenderam o funcionamento do ELN, tá? A gente tem que respeitar, pessoal, a gente tem que respeitar as características de funcionamento do componente eletrônico, tá? Então, você tem que vir aqui no datasheet, ó, Rodolfo, mas como é que eu baixo? Pelo amor de Deus, eu não sei baixar o datasheet do nosso ELN 2003, não tem problema, vai no Google, digita o ELN 2003, você vem aqui, clica aqui no PDF, está vendo aqui, ST Microelectronics, clica aqui, aí você já vai baixar o PDF da ST Microelectronics, que é um dos fabricantes do ELN 2003, tá? Está vendo aqui, 7 Darlington Array, então é basicamente um elemento Darlington, que com, sei que tem sete, sete interfaces transitorizadas do tipo Darlington, tá? Que quando você liga um transistor no outro para fazer um ganho de amplificação maravilhoso e sensacional, tá? Bem, olha só que massa, está escrito aqui, features, então, esse cara aqui, o nosso querido, nosso querido ELN, ele tem sete transitores do tipo Darlington por package, por encapsulamento, então cada CI, seja ele PTH, que tem basicamente o package dele, DIP16L, ou SMD, que é o SO16, tá? Ele vai ter sete transitores de interface, tá bom? Beleza? E olha que da hora, gente, cada pino de saída, é isso mesmo, tá? Cada pino de saída que vai controlar a carga aqui para você, seja a bobina de um relé, seja basicamente um motor de corrente contínua, ah, Rodolfo, posso ligar o motor de corrente contínua direto? Pode, ó, então saca só, vou ligar aqui para vocês, tá? Desde que o motor de corrente contínua, ele esteja dentro dos limites de operação do LN, tá? Não tem problema, tá? Só que aí, olha o que acontece, a gente tem que pegar aqui, ó, o motor de corrente contínua, ele vai ter que estar ligado diretamente no positivo, e aí, basicamente, o terminal vai ter que estar ligado aqui na saída do LN, porque daí, ó, play na máquina, vamos lá, então motor parado, play, olha lá, mandou a polaridade negativa aqui na saída, a corrente só circula quando ela vai do positivo para o negativo, né, meus queridos alunos, faixa preta, perfeito? E aí, se o nosso motor tiver uma tensão de trabalho, que é aquela tensão que você colocou aqui no comum, no caso 12 volts, tá dentro do funcionamento do circuito integrado essa tensão? Vamos olhar no datasheet, vamos lá, ó, então, ó, segundo o datasheet, você pode trabalhar com até 50 volts, então output voltage, 50 volts, pessoal, então o que acontece, se a carga trabalhar com até 50 volts e ela não consumir mais do que 500 mil, então se a sua carga tiver um consumo de 100 mil, pode ligar? Pode, 200, 300, 400, até 500 miliampere e até 50 volts, você pode usar o LN 2003 de forma sensacional, tá bom? E com um CI, ele vai fazer toda essa interface de controle de potência de forma incrível para todos vocês, tá? E olha lá, aqui no próprio datasheet, ó, tá vendo? Isso aqui que é muito massa, tá? O próprio datasheet, pessoal, ele ensina tudo para você, tá? Olha o que o datasheet está falando aqui, o datasheet está falando, ó, que o CI, ele é basicamente um funcionamento versátil para trabalhar com drivers com um range de cargas de diversas qualidades e tipos, tá? Como solenoide, bobina de relém, corrente contínua, motor, displays de LED, filamentos de lâmpadas, sistemas térmicos e basicamente buffers de alta potência, tá bom? Beleza? Aqui está o driver interno dele, aqui está o esquema eletrônico, tá bom, ó? Então aqui você consegue analisar, ó, que o pino 1 é uma entrada, então você entra aqui com baixinho o sinal do seu Arduino, do seu S8266, seja daquilo que for, e aqui no pino 16 é a primeira saída, então primeira entrada, primeira saída. Segunda entrada, pino 2, segunda saída, pino 15, terceira entrada, pino 3, terceira saída, pino 14, e assim sucessivamente. O pino 8 é o GND, que é o negativo, tá? E o pino 9, você tem que colocar aqui, ó, comum, é a tensão comum que vai trabalhar na carga, tá? Então se a sua carga trabalha com 12 volts, o 12 volts você põe aqui no pino 9, para que exista a proteção do sistema que você está trabalhando internamente aqui no LN 2003, tá? Se a sua carga trabalha com 24 volts, o que você põe no pino 9 aqui? 24 volts. Se a sua carga trabalha com 30, põe 30 no pino 9, tá? Só que tem uma coisa muito importante, tá? Ó, nesse caso, quando você está trabalhando com o LN, tá? O nosso querido do LN 2003, o negativo, então por exemplo, você tem aqui o nosso Arduino, né? Vamos colocar o Arduino aqui. Ó, então tem aqui o Arduino, beleza. O negativo do Arduino, que é o negativo de 5 volts, ele tem que ser o mesmo negativo da carga que você está controlando, tá? Então por exemplo, aqui ó, você tem aqui no seu Arduino o GND aqui, não tem? Então beleza, então aqui é a nossa referência negativa, tá? E aí o que que acontece? Esse negativo aqui tem que ser o mesmo negativo dessa fonte aqui de 12, então você deve interligar as referências negativas para que o LN receba o sinal que vem do Arduino, então vamos lá, ó, então o nosso Arduino aqui ó, vai mandar um sinal aqui, por exemplo, lá no pino 4, então mandou aqui um sinal, perfeito? E aí ele pega, faz o controle aqui, manda o negativo, o GND do nosso sistema para a carga que é correspondente ao mesmo negativo da nossa fonte lá de 12, então se você tem o negativo da fonte de 5, o do Arduino e o negativo da fonte de 12, você deve interligar eles no seu sistema para que uma coisa consiga efetivamente controlar a outra, a referência negativa deve ser a mesma, tá bom meus queridos alunos? Beleza? Então quando você estiver fazendo esse sistema aqui, que vai transformar toda, olha só pessoal, olha que louco, tá? A gente vai transformar toda essa monteira de driver aqui, de transistor, de resistor de base, de ouro de proteção, tudo isso aqui, você exclui tudo e troca por um ULN 2003. É bom ou não é? Faz sentido ou não você começar a usar CIs e drivers que vão ajudar você a ter cada vez um bom e melhor desempenho no mundo da eletroeletrônica, tá? Então gente, o que que acontece? Você tem que pegar e interligar as referências, não esqueçam disso, tá bom? Beleza pessoal? Tranquilo? Não o RevoTruck, é em cada saída, tá bom? Ó, o RevoTruck Simulator fez a seguinte pergunta, pô professor Rodolfo, mas o 500 miliampere é total ou em cada saída? É em cada saída, meu querido, tá? O datasheet está falando isso para nós, vamos lá, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Tá aqui, não passa nada. Vamos lá, ó. Tá bom, ó. Vamos aqui, o datasheet está falando tudo, ok? Olha lá, isso aqui é maravilhoso, gente, olha só. Tá vendo aqui, ó. Each channel is rated at 500 miliampere, tá bom? Então cada canal, cada pino pode controlar até 500 miliampere, tá bom, meu querido? RevoTruck Simulator, beleza? Tá bom? Então cada pino 500 miliampere de forma sensacional. Ok? Deixa eu ver mais dúvidas aqui da galera, tá bom? Vamos lá. É, esse CI é foda, é maravilhoso, tá bom? É, Cavote, beleza? Essas lives serão salvas no YouTube? Não, meu querido, elas não serão salvas no YouTube, tá bom? A live, ela vai ficar somente na plataforma do curso de Eletrônica Fácil, tá bom? Essa live aqui é uma live, é um webinar de consultoria que eu estou transmitindo conhecimentos ainda a mais do que os conteúdos e os módulos do nosso curso de Eletrônica Fácil, tá? Então o curso, ele tem os módulos, hoje lá mais de 40 módulos, mas a gente grava webinars e lives para que a galera possa assistir e aprender e complementar ainda mais o conhecimento do nosso curso. Então, essa live aqui em breve ela vai sair do YouTube e ficar somente na plataforma do nosso curso de Eletrônica Fácil, tá bom? Deixa eu ver mais perguntas aqui. Pedro Maciel, professor, esse assunto está relacionado a que parte do curso? Esse assunto está relacionado a parte de elementos de interface, tá? Então, por exemplo, lá no nosso robô seguidor de linha, lá no nosso termostato com amplificador operacional, a gente usa transistores NP, NP, mas a gente aprende a usar um transistor só. Aqui eu estou ensinando uma forma de um circuito integrado fazer com que uma placa que tem múltiplas interfaces transitorizadas use apenas um CI para que a gente faça o controle desses múltiplos transistores. Então, um componente resolve muitos e muitos problemas para a gente, tá, Pedro? Beleza, meu querido? Newton Costa, interface de tranca fácil, maravilha. Genilson de Jesus, show de bola. Jorge, forte abraço. Roservardo, parabéns, tamo junto. Maravilha. Raul, meu querido aluno do curso de tranca fácil, um forte abraço. Cara, você é muito fera, consegue passar muitos detalhes, rico em aprendizagem fácil. Muito obrigado, Araújo. Tamo junto, meu querido. Beleza. Não entendi a ligação das referências, poderia explicar novamente? Bom, vamos lá, tá? Pessoal, quem tiver dúvidas, fica até o final, eu vou tirar todas as dúvidas aí para vocês, tá bom? Bem, é o seguinte, fica aí que ainda a gente tem um presentão muito bacana para dar para todos vocês, tá bom? Saca só, deixa eu explicar aqui. Vamos lá, então aqui no Proteus eu vou pegar uma fonte, beleza? Colocar duas fontes aqui, uma do lado da outra, tá? Aí, beleza. pessoal, tá vendo aqui, então aqui a gente tem duas fontes, aqui eu vou simular como se fosse uma fonte do Arduino, uma fonte de 5 volts, e aí você tem a sua fonte das cargas de alta potência, por exemplo, 12 volts, essa fonte alimenta o Arduino, então, por exemplo, alimenta lá o nosso Arduino, tá? Tranquilo? Então essa fonte pertence a esse cara aqui, e essa fonte aqui pertence, por exemplo, ao nosso motor de corrente contínua, que vai ser a fonte que vai ter que fornecer a corrente para alta potência, tá? Então, esse cara você vai ligar aqui, por exemplo, só que para você usar a interface do ULN, o que você faz? Tá? Ó, lembra que aqui no comum, esse cara aqui, esse mais 12, ele representa o polo positivo da nossa fonte, tá? Como esse cara estivesse aqui, tá bom? Ó, então o que você vai ter que fazer? Vai pegar o positivo aqui, vai ligar no comum, tá? E para o nosso querido Arduino controlar o ULN e a carga, você tem que interligar as polaridades negativas das fontes, ó, dessa maneira, tá? Então você interliga as referências e usa um negativo só para que as duas fontes, uma consiga compreender o sinal elétrico vindo da outra, tá bom? Beleza? Então o que você faz, meu querido aluno maravilhoso, tá? Você faz o seguinte, você pega, interliga as referências negativas da fonte da carga com a do Arduino para que uma quando mandar o sinal positivo aqui na entrada, ó, quer ver? Vamos fazer o seguinte, ligar o nosso motor aqui, ó, beleza? É, deixa eu ver aqui, fica um pouco confuso, ligar aqui, vamos lá, ó, para cá, calma aí, vou fazer um negócio bem bacana aqui, ó, aí legal, girei, aí o positivo vem aqui e também vem aqui, beleza, ó, e aqui vamos colocar um switch, uma chave, ó, só para a galera entender, então, switch, vamos lá, switch, maravilha, legal, ok, beleza, vou colocar aqui, ó, um switch, um botão, tá? Ligado aqui no, no nosso querido, vamos usar o canal número 6 aqui, que é um canal que a gente não usou ainda, tá? Beleza, então, ó, play na máquina, ah, tá, tem que tirar aqui o Arduino aqui, beleza, legal, aí, boa, tá? Show de bola, aqui, ó, calma aí, vamos lá, ele tem que usar uma chave animada aqui, tá bom? Mas, basicamente, o que que acontece aqui, meus queridos alunos, ó, pra que o CI controle a carga através do Arduino, o negativo da fonte de 5 volts, ele tem que ser interligado com o negativo da fonte da carga que você tá controlando, tá? Então, meu querido Araújo, a galera que tava com dúvida aí, você tem que ligar o negativo da fonte de 5 com o negativo da fonte de 12, pra que uma possa interpretar e entender o sinal da outra, tá? Beleza? Deixa eu ver se eu consigo fazer o seguinte, aqui, ó, vou dar dois cliques aqui, beleza? Então, ó, 5, 5 volts, aqui 12, beleza, deixa eu ver se eu consigo fazer com que essa chave aqui simule a abertura e o fechamento aqui, vamos ver aqui, ó, é que aqui tá indo direto, tá? Ele já tá entendendo o nível alto direto aqui, ó, ó, tá vendo, ó, eu nem apertei aqui, tá, vou ter que fazer o seguinte, eu tenho que usar um, um restore de pull down aqui, vamos lá, o que que eu não faço pra essa galera, né? Vou colocar um restore de pull down aqui, aí, maravilha, então olha lá, agora sim, é, hora que eu fechar a chave aqui, então, ó, a gente manda a polaridade positiva da fonte de 5, que manda o sinal, que controla lá o nosso motor do outro lado do CI, né, quem sabe faz ao vivo, né, tem que botar pra funcionar, né, galera? E aí, o nosso CI consegue drenar a corrente do nosso motor vindo da outra fonte, tá, se você não interligar os negativos, ó, por exemplo, se você fizer assim, pode ser que o seu sistema não funcione, olha lá, tá vendo, como a referência negativa da fonte da carga de 12, tá diferente em relação à fonte de 5, que é quem tá mandando o sinal, por mais que eu mande o nível alto aqui, ó, na entrada do CI, do LN2013, ele não consegue controlar a nossa carga, tá, pessoal? Então, lembra sempre de você ligar os negativos das fontes, aí o sistema minha vai funcionar com toda certeza, tá bom? Beleza, galera? Então, tá aí a nossa aula maravilhosa de hoje, tá bom? O nosso webinar maravilhoso, ok? Tranquilo? O Raul perguntou o seguinte, é, posso usar a impressora 3D? Pode, tranquilo, tá bom? Professor, posso usar uma única fonte de 12 volts para alimentar a carga e o microcontrolador com regulador de 5? Pode, Roservaldo? Pode sim, tá, não tem problema, desde que o regulador mantenha uma tensão super estável entre os terminais do nosso microcontrolador, tá bom? É, pessoal, pessoal, é o seguinte, hein? Então, vou dar, vou fazer o seguinte, ó, esse aqui, esse aqui foi só um trechinho, é só um pedacinho da sensação de vocês poderem participar da nossa família eletrônica fácil, do nosso curso de eletrônica fácil, que tem muito mais de transformação pessoal e profissional na área de eletroeletrônica, que é um curso maravilhoso, curso completo que o nosso aluno, Raul, entre os alunos estão aqui participando dessa live completa, tá? Então, esse aqui é só um trechinho, por quê? Porque o nosso curso tem mais de 45 horas de conteúdo espetacular e extraordinário, tá? Então, meus queridos, eu gostaria de fazer um convite aí, para aqueles que assistiram esse pedacinho, assistindo esse pedacinho aqui, vocês já gostaram desse conteúdo simplesmente incrível e sensacional? Eu gostaria de fazer o convite aqui para vocês, para que vocês pudessem se juntar à nossa família eletrônica fácil, tá? Imagine o seguinte, imagine você por apenas 47, tá? Por apenas 47 reais, tá? Por mês, você fazer um curso completo de eletrônica comigo, o professor Rodolfo, dando toda a tutoria no nosso grupo VIP de alunos do WhatsApp, olha só aqui, tá vendo? Então, todos os alunos que participam do nosso curso de eletrônica fácil, eles ganham uma mentoria diretamente pelo WhatsApp, num grupo VIP de alunos, que o aluno Raul participa, que os outros alunos que estão aqui ao vivo conosco participam, tá? E, além disso, a galera tem um e-book maravilhoso, que você pode baixar do nosso curso de eletrônica fácil, que tem um conteúdo espetacular, tá? E por apenas 12 parcelinhas de 47, galera, gente do céu, 12 de 47. 47, a gente vai numa lanchonete, a gente gasta com qualquer coisa, a qualquer momento. E 47, quando você faz o investimento, 12 parcelinhas de 47, ou em quantos parcelas você quiser, tá? No cartão, você se inscreve na família eletrônica fácil, e você vai ter uma quantidade absurda, gigantesca, e imensurável de conhecimento, que eu vou ter o prazer de passar para todos vocês, por um período de um ano, nessa plataforma do nosso curso, que esse trechinho desse webinar foi só um pedacinho, imagina o que está por vir, imagina o que está crescendo, na nossa família eletrônica fácil, tá? E detalhe, para aqueles que estão nessa live, nessa transmissão ao vivo conosco, nesse momento aqui, eu quero dar um presente para todos vocês, pessoal, para aqueles alunos que quiserem se matricular, na nossa família eletrônica fácil, no nosso curso de eletrônica fácil completo, curso sensacional, com módulos, com webinars como esse, que ficam exclusivos na plataforma do curso, tá? Eu vou dar aqui, eu vou gerar, eu acabei de gerar um cupom de 10% de desconto, que ele vai basicamente durar até o final dessa semana, até domingo, tá bom? Então, com cupom de desconto LiveEF10, tá bom? Ó, vou colocar aqui para vocês, tá bom? Com cupom de desconto LiveEF10, tá bom? Com cupom de desconto LiveEF10, você vai ganhar 10% de desconto para todo mundo que está aqui na nossa live maravilhosa, tá bom? Mas essa condição é só para quem participou desse webinar, dessa live incrível e simplesmente sensacional, com muito conteúdo faixa preta, que é só um pedacinho de tudo aquilo que o curso de Eletrônica Fácil pode transformar em todo o seu conhecimento no mundo da eletroeletrônica, tá bom? Imagina participar num grupo VIP de alunos com muito mais informações como essa. É simplesmente sensacional. Tá bom, pessoal? Beleza? Então, para quem quiser aproveitar essa condição dos 10% de desconto nessa Masterclass, nesse webinar que eu estou fazendo agora aqui com vocês, eu vou ensinar o passo a passo aqui para vocês, tá bom? Então, ó, como é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer da seguinte maneira, tá? Ó, então você vai acessar cursoseletronicafácil.com.br, tá bom? Que é o link que eu coloquei aqui no chat, aqui na descrição do vídeo, tá? Então, vamos lá, ó. Vamos lá que eu vou mostrar aqui para vocês o passo a passo de como que você matricula e pega e usa esse cupom maravilhoso de 10% de desconto só até domingo, hein, gente? De forma maravilhosa, tá? Olha lá. Então, gente, para quem quiser se inscrever no nosso curso, acessa lá cursoseletronicafácil.com.br, tá? Tá aqui, ó, beleza? E você vai vir aqui, ó, comprar o curso, beleza? Ou você vem aqui embaixo, tá, ó, comprar o curso, ó, em apenas 12% de 47%. Gente, 47% a gente gasta com qualquer coisa no nosso dia a dia, tá? Não esqueçam disso, beleza? Para as pessoas que quiserem ir diretamente à plataforma aqui de inscrição, para quem quiser ir na plataforma diretamente de inscrição, eu vou colocar o link aqui no chat para vocês também, tá bom, galera? Ó, então eu estou colocando o link também para vocês, vocês clicando aqui no Pay Hotmart, vocês também podem fazer a inscrição diretamente no nosso curso de eletrônicafácil de forma sensacional. Tá bom? Bom, mas vamos lá, vamos lá, que eu quero mostrar como vocês podem usar esse cupom, usasse essa condição maravilhosa aí para todos vocês. Bom, vocês vêm aqui, tá bom? Então aqui, ó, por apenas 47 por mês, em 12 vezes, vocês se inscrevem no nosso curso de eletrônicafácil, sensacional. Tá bom? Você digita aqui o nome, o e-mail, mas o mais importante, o cupom desconto, tá? Cupom desconto, LiveEF10. Aplicar. Quando você pega aqui, ó, LiveEF10, olha lá, você recebeu um desconto de R$56,40, tá, ó. Então o nosso curso que está de R$564, ele sai por R$570,60. Isso dividido em 12 parcelinhas de R$42,30. Gente, R$42,30. O que que a gente faz com esse valor? Olha que investimento na sua educação, transformação profissional na área de eletrônica que você pode ter com apenas 12 parcelinhas de 12 de R$42,30, né? Então você vem aqui, ó, você pode parcelar no cartão, no boleto ou no PayPal, da forma que for melhor para você. Só deixar aqui o seu nome, o seu e-mail, e clicar aqui em comprar agora, que basicamente você vai se inscrever. Automaticamente já vai receber um e-mail com o seu login e senha para entrar de vez na família eletrônica fácil. Tá bom, gente? Então o cupom LIVEEF10. Somente para vocês que estão aqui nessa transmissão ao vivo maravilhosa e que querem aprender muito e mais e mais sobre o mundo da eletroeletrônica. Tá bom? Então LIVEEF10. Beleza? Tá bom, gente? Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida do nosso curso de eletrônica fácil que eu possa tirar, que eu possa esclarecer? Alguma dúvida técnica? Tá bom? Tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Aproveita que a hora é agora. Ok? Que depois dessa masterclass, desse webinar maravilhoso e incrível. Tá bom? Que foi simplesmente sensacional falando sobre interfaces eletrônicas. A gente pode tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, ou sobre o curso, ou sobre as interfaces, para que a gente possa sanar todas essas dúvidas qualquer que ficaram aí pelo caminho. Tá bom? Beleza? Um forte abraço para o nosso querido engenheiro Marcos, para o Raul, para o Roservardo, para o Revo Truck Simulator, para todo mundo, para o Caleb. Caleb Padilha, no curso a gente aprende isso, tudo isso e muito mais, Caleb, no nosso grupo VIP de alunos, tá? Tá, tamo junto, Jorge, Genilson, o Carlos Junior, o Enilton, o Nailton. Forte abraço a todos, galera. Olha lá o Raul. Galera, daqui um ano você vai querer ter começado hoje. de quem quer dar um jeito, quem não quer, arruma desculpa. Exatamente, né, Raul? Exatamente, né? E outra, gente, pensa o seguinte, ó, se você investir numa parceria de R$42,30 por mês, tá? E você pega um trabalho com eletrônica para fazer, você consegue arrumar uma placa, com uma placa, com uma manutenção e muito mais, você já paga um, dois, três, quatro, cinco cursos de eletrônica, tá, pessoal? E outra, vocês vão ter a consultoria diretamente comigo, com o Raul, que está lá no nosso grupo, VIP de alunos do WhatsApp, que já está no nosso curso há muito tempo, já aprendeu pra caramba conosco, tá? Então, pensa bem, aproveita aí, tá? Por quê? Porque quem quer, dá um jeito. Quer aprender eletrônica? É pra você? É prioridade? Então, quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma? Desculpa, né, pessoal? Gente, somente R$42,30, tá? Aproveitem, hein? Tá bom? Josias Lamas, fala Rodolfo, acompanho seus vídeos no canal e aprendo muito. Forte abraço, Josias. Aproveita, Josias, se inscreve no nosso curso, tá bom? Olha lá, vou aproveitar esse desconto com toda certeza. Aproveita, meu querido. Aproveita que é por tempo limitado, tá bom? Mas conta comigo sempre, tá? Qualquer dúvida, estamos à disposição, tá bom? Marcos Domingos, minha dúvida é sobre conversor de nível. Ah, vamos fazer uma depois, quem sabe, lá pros nossos alunos do curso, tá? É... Lá pros nossos alunos do curso, um webinar bacana sobre conversores de nível lógico também, assunto muito importante. Pedro Maciel, a todos que estão assistindo essa live, aproveitem, o curso é excelente, não percam essa promoção. Show de bola, Pedro. Qual o nível desse curso e a duração? O nível do curso, meu querido, Ailton Ribeiro da Cruz, é pra quem não sabe nada de eletrônica, para quem tem conhecimento intermediário e avançado. Por quê? Porque o nível do curso é basicamente determinado pelas dúvidas por onde os nossos alunos querem chegar, porque juntos sempre somos mais fortes a Ailton, tá? É o seguinte, o conteúdo do curso tá aqui pra ajudar todos os alunos e fazer a diferença de verdade na sua vida profissional e pessoal dentro do mundo da eletroeletrônica. Então o curso tem 41 módulos, tem as lives, tem a minha mentoria diretamente pelo WhatsApp e tem mais de 150 alunos da família que estão sempre aí expostos pra te ajudar e fazer com que você aprenda eletrônica de verdade e atinja todos os seus objetivos no mundo da eletroeletrônica. Tá? Aqui quando você se matricula no curso, assim como o Pedro fez, assim como o Raul, assim como todos os outros, você não tá se matriculando num curso, você tá se matriculando na família eletrônica fácil. Quando a gente fala de família, a gente fala em união, positividade, transmissão de conhecimento, compartilhamento de informação, uma mão lavando a outra e todas sempre no mesmo sentido e direção, sempre empurrando todo mundo que tá participando do nosso curso pela melhoria da educação profissional na área de eletrônica de todos. Juntos sempre somos mais fortes aí, o Tom pode contar comigo sempre independente do seu nível de conhecimento na área de eletrônica, eu tenho certeza que você vai adorar. Tá bom? Beleza? Pedro Maciel, o nível é top, é de primeira, você vai aprender mesmo. Maravilha, Pedro. Tamo junto, meu querido. Tamo junto, tá? Pessoal, então, ó, é o seguinte, aproveitem, tá bom? Aproveitem mesmo, tá? Ó, saca só, acessa aí cursoseletronicafácil.com.br usa o cupom desconto live EF10 que vai ter duração limitada, tá bom? E a gente quer estar ansioso pra ter vocês na plataforma do curso Eletrônica Fácil pra participar da família Eletrônica Fácil e aprender isso aqui hoje que foi só um trechinho do muito que está por vir nesse curso maravilhoso de eletrônica. Tá bom? Então, gente, a gente vai encerrando por aqui. Um forte abraço, muito obrigado por tudo, por terem participado desse webinar, dessa Masterclass incrível sobre, basicamente, interfaces de eletrônica. Em breve, a gente faz mais um webinar que fica disponível lá na nossa plataforma do curso com muita informação, com muita qualidade pra todos vocês, tá bom? Um forte abraço, uma boa tarde a todos, muito obrigado por tudo, pessoal. Tamo junto, lembra sempre, hein? Eletrônica Fácil, vida inteligente na internet, curso de eletrônica fácil é, sem dúvida, o grande diferencial pra aprender eletrônica da forma que você precisa com didática, família, grupo VIP de alunos, e-book incrível e muito mais. Tá bom? Muito sucesso, felicidade, tudo de bom e até mais! O desconto, aí, o Tom, desconto é até domingo, tá? Até domingo, meu querido, no máximo até domingo. Beleza? Mas aproveita, tá, que as vagas são limitadas pra esse desconto aí. Beleza? Forte abraço, gente! Tudo de bom, tamo junto e até mais!